Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As melhores histórias do Gacha Studio, eu quase enfartei de rir. Esse vídeo é lá do canal do Titsuki Uraia, eu tenho que falar devagar porque eu sempre tava falando errado, eu falava Titsuki Uraia, mas não é Titsuki Uraia, é Titsuki Uraia. Bom, bora ver aqui naquele meme que eu me dissei pra vocês verem minhas reações, e bom, ele falou o negócio de Gacha aqui, eu já fiquei meio, hum, Gacha? Como assim? Bom, mas ele colocou aqui que quase se infartou de rir, então deve ser um negócio muito engraçado, de repente vai contar a história, é, bom, ele falou que vai contar a história, enfim. Mas, bora ver naquele mesmo esquema aqui pra ver como é que vai ser essa parada, essas histórias aí doidas, que eu não sabia que existia de Gacha, mas enfim, bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal, Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem nem uma hora, bola pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da linha, tá? Valeu, ué! Alexandre Mária! E aí, só gostosa, tudo certo? Então, esse vídeo aqui é basicamente, eu e meus amigos Dark Thunder Estiloso veram alguns vídeos de Gacha, e sim, eu sei que isso é bem fora da curva do que eu faço normalmente, Mas, por favor, tenha uma chance pro vídeo, o vídeo tá bom, tá muito bom, se até o final do vídeo você não dá nenhum ha-ha-ha, eu desisto do YouTube, porque isso é que tá bom! Caso você, depois de ver esse vídeo, tenha uma vontade de ver gacha com seus amigos, só que faltam os amigos, sabe aqui, o Project Z agora tem uma nova função, é, parceiro, o Project Z agora tá patrocinando esse vídeo mais uma vez! E essa nova função é a sala de cinema, onde você pode chamar seus amigos pra assistir um videozinho no YouTube juntos, só que aí tem um tempo, meio que você não tem amigos, e isso é fato, e pra isso que serve o Project Z, o aplicativo serve pra você achar comunidades, tudo que é tipo, pra assim achar lugares que tem pessoas com gosto parecido com o seu, exemplo, você gosta de Minecraft? Então, tem um lugar só de Minecraft, você gosta de K-pop, parceiro? Você gosta dos K-pop? Também tem um lugar só com uns bagulho de K-pop, ou não? Não, você não quer um grupo de pessoas pra amizade, pra fazer, pra interagir, você quer o amor da sua vida, aquela pessoa que vai falar pra você, eu te amo, e você vai falar, eu também te amo, amor! Saiba que Project Z também tem salas pra você arranjar sua namoradinha, parceiro, sabe aquela namoradinha 2D? Então, pode abandonar ela, que agora você vai achar sua 3D, parceiro, talvez ela mora no ato, mas, isso é só um ponto! Caso você tenha se interessado no aplicativo, sabe que você entrando aqui no link na descrição e usando o meu código TSUKYU, você vai tá me ajudando, então, por favor, use o meu código TSUKYU, pelo amor de Deus, me ajude! E sabe que eu também tenho uma comunidade, que é o Bar do TSUKYU, então, por favor, entre lá e vamos interagir, família, vamos ser amigos! E é isso aí, bora pro vídeo que tá demorando demais, Alec! Vamos nessa vídeo, garota! Qual que a gente vê, qual que a gente vê? Eu acho que a menina, né, tem 3 minutos, é menos sofrimento, cara! É menos sofrimento, vamos lá! Beleza, vamos lá! Jéssica, Emily e Isabel, eu faço a Jéssica! É você, a Emily? Ah, eu ia fazer a Emily! Ah, tá, pode ser a Emily, eu quero ser o seu bloco lá, porque eu não sei o que eu vou. Vai! E aí, pera, tem que ter alguém... Ih, tem um... Oxi! Deixa pra mim, né, pelo amor de Deus! Que bonitinhas! Caralho! Ela fica de pé, não é uma alhejada! Arrumando cabelo, chip, 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 chip! Oi! Foda-se, mudou tudo! Ela fala! Mano, qual o problema dessa mina, que os caras acham que... WTF, irmão? Sete anos depois. Cara, esse é Deus do... Ué? Olha o time aqui. Sete anos depois. Ela estava com uma inteligência de alguém de 17 anos. Caralho! O que não é muita coisa. Ué? Falou muita coisa. Columos, hoje vamos rever o que aprendemos no... Aprendemos o Zano. Eu vou passar a Camila. 10 vezes 9. 27! Porra! Caraca! 390 vezes 54. Caralho, mano. Ela puxa os meus filhos de 17 anos, velho. Não, não, não. Com a inteligência de 17. Ah... Mas que caralho aconteceu? Mano! Mano! Nem eu. Mano, eu com 36 anos agora não resolvo isso aí de cabeça nem ferrando, meu irmão. 1890 vezes 54. Não, não. A Emily vai responder pra gente. A Emily vai responder pra gente. 214.920. Deixa eu conferir. A professora tá incrédula. Caralho! O livro tá voando, né? O livro dela é de alquimia, velho. Não, então... Só um minutinho, já falta. É uma larga, ué? Eu vou deixar ela na aula. Sente-se. Tem que falar sobre uma aluna que tem uma inteligência de pessoas muito mais velhas que ela. ... Acho que você... Você deveria passar a arão com a у7 do ano. Ela tem capac fac... A gente... Por algum motivo pisca... Será que? Ela pagou fazer do nada, mano. Mano! Deputado, de fazer calcular contas enormes. Caralho! Deputado de calcular... Porque entenderam isso que fez errado a bagulha... Eu vou dar a ela um prova desse ano. Muito obrigada. Ô, Jô, a desativa é só tua supressão de ruído, que às vezes dá uma sumida. Ela tá supressão de ruído é muito boa, porque ela literalmente someteu tua voz. Emília, a diretora tá te chamando na sala dela. Tá supressão, hein, ó? Me chamou? Sim, você poderia fazer uma prova? Aí, plot twist, ela tava com calculadora esse tempo todo. Caralho! Mano. A maior dificuldade dessa prova é aguentar o lápis. Se ela conseguir, ela passa direto pra faculdade de pedreiro, filho. Boa, boa. Nossa, ela acertou tudo. Aí tu coloca o meu dedo, meu irmão, que ela tá pensando, né? Ah, faz sentido, faz sentido. Ensino médio. Caralho! Do sétimo, ela foi pro terceiro ano do ensino médio. No dia de formatura, ela vai inventar a Tsar Bomba, velho. Formando os 2018! Ela teve uma ótima f... Não, ela teve um ótimo futuro, por ser muito inteligente. Próximo! Não, agora que ela é a mina mais inteligente do mundo. Ela foi médica, em vez de virar, tipo, neura... Sei lá, levando as reações pros passos. Não, em vez de virar presidente da Eslováquia, eu sei lá, mano. A menina mimada. Vai, vai. Como será que estão minhas filhas? Que são, que são. Como que... Ela não sabe? Vai nascer, caralho! Caralho! Oca, oca! As crianças brotaram na brincadeira. Viver é dor. Viver é sofrimento. O nome da albina vai ser Suzy. O nome da normal! O nome da Suzy! Caralho, fode-se a senhora que é normal. Vem, cara! Mano forte, morrendo pra machucar. Caralho, eu morri de um sofrimento. Oca... Mano! Como assim, cara? Cara, a mulher aprendeu a cuidar de criança com o Kratle, velho. Garoto! Filha, olha só, as irmãs vão fazer o amor. Não, olha só, elas estão com o laço na cabeça, mas elas estão carecas, mané. Olha lá! Como é que elas estão com o laço na cabeça se não tem nem cabelo pra amarrar o laço, caralho? Ele tem toda a razão. Mano! Garoto! E olha só, as irmãs vão fazer o almoço. Não, ela jogou as crianças no chão. Cara, essa mulher é uma espartana, velho. Você é o que? Sério, cara. Tipo, se a criança tivesse nascido defeituosa, ela tinha jogado ela do piso, velho. Muita coisa. Isso! 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 Um ano depois. Vamos aprender a andar. Caralho, olha a Sarah. Pega-te. Quando ela chegar, ela vai ver. Ela vai meter um porradão na irmã. Não, aprendendo com a mãe, né? A mãe criando os melhores soldados. Né? Caralho! Caralho! Mano, olha a mãe! Mano, eu me bati na Sarah. Hum, mano! Não dá nem pra julgar a Sarah que abriu o rosto da irmã, tá ligado? Meu! A mãe faz o mesmo, velho. Mano, a criança não escova o dente à noite e a mãe literalmente acorda ela afogando lá na pia, tá ligado? Caralho! O avô dessa criança, tá ligado? Não é tipo, ai, nossa, seu avô era carpinteiro, não. Ela conta histórias da guerra do avô, tá ligado? O avô dela fez parte dos 300, tá ligado? A mãe chega assim, tipo, a criança... A história que ela conta pra criança dormir é o dia que o avô dela assassinou 15 mil peças. Jesus, caralho! Falou sério. Quebramos. Tá morrendo aqui. Ai, cara! O Bruno, nossa! Vai ser o triângulo amoroso. E a Sarah, ela já tem tendências violentas, né? Então, eu acho que ela vai matar a Suzy. E a teoria, ela vai matar a Suzy pra ficar com o Bruno. Na aula de educação física. Nossa, ele é o mesmo tempo. Eu sou professor de vocês. Vocês, vamos ver seus poderes quando vocês se transformarem. Mano, tem poder. A Sarah já é um perigo pra humanidade sendo um ser humano normal. Se ela tiver poder, moleque. Fudeu! Vai ferrar de vez. Caralho! Caralho! Você é um demônio muito poderoso! Caralho, o Bruno foi de um demônio. Caralho! Meu Deus, a Elisa virou um demônio, velho. Você é filha... Você é filha de uma deusa que existiu há 3 mil anos. Olha a Lore profunda! Legal, foda! Legal! Caralho, o cérebro mudou totalmente. Que... Continua, não! Putz! Pô, acabou, mané! Ah, não! Caraca, eu pensei que ia ter mais, pô! Cara, eu disse no início do vídeo que eu ia sair daqui com metade do cérebro derretido, mas foi lá pra uns 90%. Eu desaprendi a pensar, velho. Meu cérebro escorreu pelo meu ouvido aqui, tá ligado? Cara, pior que dá pra fazer o cérebro escorrer pelo nariz com uma chave de fenda. João? João... Eu aprendi isso no CSI. Mas por quê? Tu vai fazer isso? Talvez. Se for o clube que eu apoio. Não vai fazer diferença pra ele, o cérebro não, tá ligado? Bom, é isso aí, gente. Esse daí foi o Tisuki Uraya. Tem que falar devagar pra não falar errado. Aí, mais uma vez, trazendo um pouquinho desse vídeo maravilhoso que eu achei bem engraçado. Cara, se eu soubesse dos vídeos de Yigashi que me pediram pra assistir, eu tinha feito nesse estilo, porque ia ficar bem mais engraçado também. É. Mas tá aí, gente. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido para um caramba. Eu espero que vocês me peçam mais vídeos desse canal. Deixem nos comentários. Se tiver muito like aí, pedindo a mesma coisa que você também. Em outros comentários pedindo a mesma coisa, você sabe que funciona. Eu estou aí pegando aí pra poder assistir. Esse daqui foi uma sugestão de um membro também do canal, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu só aguardo. Eu dei mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.